Você pode sim pedir o que você quiser, não tenha medo de pedir, você é um co-criador. Não existe não pedir, o que existe é pedir de forma errada. Lembra de uma grande lição, o pensamento de não querer nada já é uma vibração que atrairá mais eventos e acontecimentos da mesma frequência. Quer amor? Sente amor, emite amor. O pensamento que pensa, como assim? Isso mesmo, de forma realmente redundante. O pensamento que você fica lá, ah, mas isso é difícil, por que eu? Por que eu? Deus, por que eu? Precisa trabalhar demais, precisa dar duro, é difícil, eu não consigo. Ah, mas comigo é diferente, eu sou feio, eu sou gordo, eu não tenho dinheiro. Também emite vibração. E se, e esta, esta sim, é a materialização desses eventos todos os dias em nossas vidas. Ficou confuso? Então vamos lá. Sentimento de eu não consigo, sentimento de que ninguém gosta de mim. O que vai voltar pra mim? Mais disso, por que o universo precisa validar aquilo que você sente. Por que pra ele é uma verdade, ele não tem mecanismo de compreender. Você dá a ordem, você é o criador. E aí você diz, não quero perder meu emprego, não quero ficar pobre, não quero ficar doente. Qual é a frequência? Doença. Pobreza. Qual a frequência positiva? Eu sou rico, eu sou saudável. Fez sentido? Só retorna na mesma frequência. E muitas vezes nos esquecemos de que o mundo que nos rodeia não é verdadeira realidade. Mas sim a consequência direta da verdadeira realidade, que é a nossa consciência. Os nossos pensamentos. A física quântica, ela nos ensina que não há materialização sem a participação de um observador. Com a consciência. Sem essa, o universo é quântico. Ou seja, é apenas um conjunto de infinitas possibilidades. Como se fosse uma caixinha de Lego. Infinitas peças de Lego. Eu gosto de dar esse exemplo porque os meus filhos adoram Lego. E com aquelas mesmas pecinhas você faz milhões de coisas. Vou trazer uma analogia para a nossa vida? Com essas mesmas pecinhas eu faço carro? Eu faço um helicóptero? Eu faço um boneco? As mesmas pecinhas estão criando o mundo que eu quiser naquele jogo de Lego. As peças de Lego estão esperando alguém para construir alguma coisa com elas. Quem é o construtor? Quem é o observador? Você. O mundo está esperando você decidir. Pois Deus, o Criador do Universo, só diz sim. Eu sou um sucesso? Sim. Eu não consigo? Eu sou um fracasso? Sim. Uma vez eu li um artigo científico que comparava as peças de Lego a milhões de fichas. Isso mesmo. E isso fez enorme sentido naquele momento em minha consciência. Sem a nossa essência, o cosmos é uma mera confusão entre tudo e o nada. As peças de Lego, nessa metáfora que eu quero te ensinar, essas peças de Lego, elas estão numa caixa e essa caixa tem potencialidade de montar tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, se não são manipuladas, são nada. Não passam de peça sem sentido dentro de uma caixa. Assim é a nossa vida. Nós vemos os nossos problemas como coisas externas, como obstáculos colocados pelo destino à nossa frente. Apenas para nos atrapalhar, nos estressar, nos entristecer, nos consumir, nos desviar, nos impossibilitar. Mas estamos tão absortos nessa ilusão da matéria que nos esquecemos que quem colocou o tal obstáculo na nossa frente fomos justamente nós mesmos. O mundo material, as peças de Lego, não tem vida própria, não pensa, não tem intenções. Ela apenas cumpre ordens da própria consciência, ainda que vindas do nosso inconsciente, que representa cerca de 95% do que verdadeiramente somos. É crucial entender que não é o universo quem define as nossas vidas, mas são as nossas vidas que definem o universo. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor é patrocinado, criado, inventado pelas nossas ilusões mentais, por nós mesmos. Se você acredita que não conseguirá, então não conseguirá. O obstáculo estará lá. Se você acredita que é impossível, então assim será. Se você acha que é menos merecedor, então seja feita a vossa vontade. Se você crer ser impossível, então é melhor nem tentar. Se você acredita que para realizar um desejo, você vai levar no mínimo 10 anos, não tenha expectativa de que seu desejo seja realizado antes. O universo vai refletir exatamente as suas crenças, seus medos. Pois vale repetir, o universo é neutro. Ele não tem vontades próprias. O universo, ele é positivo ou negativo, conforme o significado que você dá a ele. Ou seja, são as suas crenças, são as suas virtudes que criam a sua realidade. Uma vez que o ser humano assimile, de uma vez por todas, que a matéria surge de dentro da consciência para fora, e não do externo para o interno, de fora para dentro, uma vez que você compreenda que a matéria é criada dessa forma, então a nossa percepção de vida estará definitivamente modificada. E aí